Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberib. O nosso tema, gestão compartilhada. Esse é um conceito que o senador está implementando aqui no ambiente da cidadania, do exercício da cidadania. É assunto que ele já tratou aqui no programa Argumento, mas que agora já com outra consistência, porque de início era uma ideia e agora já é um projeto apresentado na casa, né, senador? Já é um projeto de lei, ou seja, a ideia de aproximar o cidadão do poder público se concretizou através desse projeto de lei que já tem até número. É o projeto de lei do Senado, número 325, desse ano de 2017. Nós levamos um ano para transpor a ideia para o papel. Nós trabalhamos um ano para apresentar essa peça legislativa da gestão compartilhada que institui essa possibilidade do cidadão agrupados em aplicativos que são comuns hoje, todo mundo usa, no caso do WhatsApp, eu acho que o Brasil inteiro de ponta a ponta usa, formam-se grupos de pessoas, ou para trocar grupos de parentes, de amigos, para negócios. Esse projeto propõe a formação de grupos de cidadãos e cidadãs para acompanhar a aplicação do dinheiro que é de todos nós, o dinheiro de imposto que todo mundo paga em projetos dos entes públicos, dos órgãos públicos. Esses grupos serão formados através desses aplicativos e serão registrados nos entes públicos. Você, por exemplo, uma prefeitura, você tem um projeto de pavimentação de uma rua. Cada projeto vai ser um grupo? É por projeto. Entendi. De obras, de serviços públicos também, pode ser serviço de saúde, pode ser educação, os cidadãos, as pessoas podem se agrupar em torno das escolas e passar a interagir com a gestão da escola, com a gestão da unidade básica de saúde, do hospital. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. A aplicação da ideia, né? Nós temos o caso aqui em Brasília, do estádio Mané Garrincha, que virou um escândalo. Foi. Se nós tivéssemos um grupo de pessoas acompanhando a obra do estádio Mané Garrincha, isso não teria acontecido, porque as pessoas iriam acompanhar cada passo da obra. É o tal do controle social. Exatamente. O projeto de gestão compartilhada é um projeto de controle social, que vai permitir em qualquer lugar do país, uma vez aprovado o projeto de lei. E a minha expectativa é que a gente aprove esse resultado da participação de muita gente. Isso não saiu da minha cabeça, não é? É claro que foi construído em cima de uma experiência. E isso é que é interessante. Tudo que está no projeto de lei foi tirado da experiência prática. Não foi em cima do conceito. Foi em cima da experiência que nós construímos ao longo desses últimos dois anos, fazendo acompanhamento das nossas emendas parlamentares. E aqui eu esclareço. Cada parlamentar tem direito, teve direito para 2017, de colocar no orçamento da União 15 milhões e 200 mil reais para aplicar nos seus estados. Então, eu também tive esse direito. Eu não concordo muito que parlamentar se ocupe de emenda, não é? Mas a lei já define. Essas emendas são impositivas. O Poder Executivo é obrigado a pagar as emendas. E aí nós colocamos emendas na Prefeitura, no Governo do Estado. E uma observação que eu faço, que não interessa de que partido é o prefeito e de que partido é o governador. Lá, por exemplo, o governador é meu adversário. O prefeito também. Nós somos adversários políticos. Mas, na hora, a gente se junta para trabalhar pela comunidade. E a comunidade passa a acompanhar, a fazer parte, não é? A integrar a ação de gestão desses valores. Então, cada parlamentar tem esse direito. Eu coloquei em várias emendas. Por exemplo, vamos faltar um caso específico. Vou dar nome aqui para as pessoas podem até acompanhar no Facebook. Porque além do grupo de aplicativo, tem um exemplo interessante que as pessoas podem acompanhar. É o caso do... Você pode entrar no Facebook e na página de olho na emenda, olha só, de olho na emenda, barra, conjunto Embrapa. E ali você vai ter toda a história da aplicação de um milhão de reais de emenda que foi destinada à Prefeitura de Macapá e que foi gerenciada pela comunidade, pelos técnicos do nosso mandato e pela Prefeitura de Macapá. O trabalho foi feito, a comunidade acompanhou, aprovou a qualidade. Toda vez que havia qualquer dúvida, eles chamavam o fiscal da obra, a comunidade mesmo alertava. conclusão, a obra ficou pronta, a comunidade aprovou a qualidade da obra e ainda sobraram 99 mil reais. Nossa, que legal! A gente sabe que obras públicas estão sempre aditivadas. Eu falei do Mané Garrincha porque era aditivo, começou com 700 milhões, depois passou para 1 bilhão, depois para 1 bilhão e 200. Lá, quando o dono do dinheiro, que é o pagador de imposto, acompanha a execução da obra ou do serviço ou da compra do equipamento, não tem como ter desvio. Esse é um instrumento poderoso de controle da corrupção. Senador, o que eu acho interessante nesse projeto é que estava até conversando com a sua assessoria antes do senhor chegar aqui no estúdio. É muito engraçado, eu acho, na cultura brasileira como o exercício da cidadania se atrela pouco ao desempenho do contribuinte. Parece que o cidadão descola da ideia de que ser contribuinte é um exercício de cidadania. Provavelmente o que esse projeto vai fazer é unir esse entendimento. Você acaba de me dizer o seguinte, que o Estado é divorciado da sociedade. É verdade, é verdade. O Estado é uma coisa à parte. Eu considero o Estado uma ilha de prosperidade no mar de angústia e de pobreza da sociedade brasileira. Esse é o Estado brasileiro. Ou o cidadão se interessa pelo que é seu, porque o Estado é nosso. Somos nós que constituímos o Estado brasileiro. Somos nós que pagamos impostos. O Estado não fabrica dinheiro, ele retira dinheiro das famílias. Então, nós temos... Se a gente quer ver um Brasil melhor, se a gente quer sair desse atoliro que nós estamos, porque esse negócio de ficar discutindo mala de dinheiro para cá, caixa de dinheiro para lá, apartamento cheio de dinheiro, não tem outra maneira de acabar que não seja através da participação ativa do cidadão, usando a tecnologia digital, que nos permite isso. Com certeza. Eu aprovei uma lei aqui, a Lei Complementar 131 de 2009, Congresso Nacional, a Lei da Transparência. Sim. Ela obrigou todo mundo a colocar os seus gastos detalhados, tintim por tintim, na internet. Dá acesso às pessoas a essa prestação de conta. Por exemplo, eu coloco uma emenda lá para o Rio Grande do Sul, eu posso acompanhar aqui do meu computador. Lá no meu Estado, a gente acompanha do governo federal, quando o dinheiro caiu na conta da Prefeitura, nesse caso do projeto do Conjunto Embrapa, o dinheiro caiu na conta da Prefeitura, a gente pegou o comprovante do dinheiro e colocou no grupo de WhatsApp e também colocou no Facebook. Aí o cidadão disse, é verdade que o dinheiro está lá, vamos acompanhar. E por isso deu certo. Ou seja, é uma associação entre a participação ativa do cidadão, o uso da tecnologia digital, que está dentro desse projeto. Eu espero, eu acho que aqui nós temos uma possibilidade enorme de uma mudança cultural da sociedade brasileira se nós aprovarmos aqui no Congresso essa proposta. E como é a tramitação? Como é a tramitação dessa matéria a partir de agora? Ela já ganhou um número, ela é um projeto, ela foi apresentada, é protocolada, ela tem um número. Por quais comissões temáticas passa esse projeto? Olha, pelo menos duas. CCJ? O CCJ é obrigatório para fazer análise jurídica, para ver se se enquadra dentro das exigências legislativas, possivelmente na CAI, de Assuntos Econômicos, ou na Comissão da Transparência, aí vai depender. Aprovada nas comissões, vem a plenário. Aprovado no plenário, aí vai para a Câmara. É por isso que eu peço o apoio do cidadão. Olha, você que está nos ouvindo, esse é um projeto inteiramente voltado para você. O Estado brasileiro não tem interesse nesse projeto. Quem tem interesse nesse projeto é o cidadão. Assim como na lei da transparência, a lei da transparência é uma lei ativa, ela obriga o Estado a prestar contas. Essa aqui é uma lei que está do lado do cidadão, que cobra do Estado. O cidadão não vai responder por nada. Ele vai se organizar no grupo, ele vai se cadastrar, ele vai dar o nome lá, o endereço eletrônico dele ou o número do celular. E aí, ele vai procurar informação também, porque tem muita... 80% das informações estão disponíveis hoje nos portais de transparência. Então, ele acessa aquelas informações dos portais de transparência. O que ele não encontrar lá, ele demanda para o poder público. E o poder público é obrigado a prestar informação e o poder público vai ser obrigado a participar do grupo. Porque, na minha experiência lá no Amapá, nós temos 45 grupos. Como não existe lei e o poder público não é obrigado, e muitos desses grupos, o poder público não participa. Em outros participa, por acordo entre nós e, por exemplo, o prefeito diz, olha, eu coloco a emenda, mas você coloca alguém para participar, para prestar conta para o cidadão. Aí a coisa acontece. Mas, como não é obrigado, os entes públicos não se sentem responsabilizados para colocar um técnico para fazer o acompanhamento. A partir da aprovação, então, no Brasil todo, o Brasil todo vai poder acompanhar o dinheiro que paga de imposto. Isso é uma maravilha. É, é uma mudança de mentalidade, né? Porque o senhor falou, ai, chega de dinheiro que vai e vem, mala que vai e vem, e chega também da gente só poder criticar e não ter meios de se manifestar eficazes, né? Não ter uma alternativa, né? Porque eu acho que as investigações criminais, a lava-jato, isso tem que continuar. Eu sou favorável que se investigue, se puna rigorosamente a todos. Mas nós temos que criar outro caminho também para evitar que isso aconteça. Esse projeto aqui, uma vez aprovado e a sociedade mobilizada, nós vamos prevenir, nós não vamos correr atrás do prejuízo, nós vamos impedir que o prejuízo aconteça. Tá certo. Esse aqui é fantástico. E mudar e fomentar a questão do controle social, que no país ainda não é muito consistente, né? Aquilo que eu falei, o Estado é uma ilha de prosperidade para poucos, né? E o resto da sociedade brasileira mergulha na pobreza, nos serviços precários, né? E isso só acaba se a sociedade definitivamente mudar essa cultura. Não deixar o Estado ali isolado, né? Sim. Aproximar dele. Aproximar. E se aproximar mesmo, porque isso aproxima, né? Você imagina grupos de cidadãos e de cidadãs acompanhando os gastos das prefeituras, dos governos do Estado, da União, todos os gastos, inclusive, das autarquias, né? Se passar do jeito que nós estamos apresentando, eu acho que vai ser um momento importante na história do nosso país, uma mudança muito grande. De mentalidade. E nós, aqui no Argumento, vamos monitorando, já vamos exercitar o monitoramento das coisas. Nós já vamos monitorando o projeto conforme ele for andando. O senhor é nosso convidado a voltar e dar a notícia sobre a sua tramitação. Muito obrigado. Obrigado e peço o apoio, né? Para que a gente ajude a tramitar. É isso aí. Obrigada, senador. Grato pela sua presença também, que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800-611-2211 e ligação gratuita. É possível também rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico. senado.leg.br.tv Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto